Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas eu começo assim com a cara amassada, acabei de acordar assim, 10h30 Ontem eu fui dormir tarde, tava acabando uma edição, uma publicação do vídeo aqui no canal E é isso, agora eu vou vlogar o dia hoje pra vocês E eu tô ainda cansada assim, sabe, que ontem saí pra comprar as coisas sozinha, a gente tava em casa Descansando, que ele trabalhou de manhã, ia trabalhar à noite Aí eu fui sozinha aí, fica meio cansativo E hoje a gente vai sair, vai na casa de um casal de amigo nosso Gente, aqui tem um inscrito, um inscrito não tem não, só no brasileiro Gente, tá uma chuva hoje Na verdade essa semana tá meio chuvosa assim, sabe Nevou, aí choveu Aqui a neve derreteu tudo aqui na nossa varanda por causa da chuva A gente coloca um negocinho desse aqui, ó Ele é lacrado num saquinho que derrete na água quente Porque é lavado com água quente, né É isso Parece assim como se fosse sabão em pó Mas não é E o que sobrou, a gente dá uma lavadinha aqui Sobrou os potes Só que na verdade eu não botei Porque aqui eu vou usar esse pote aqui Fazer um mousse E aí eu gosto de usar ele pra fazer a gelatina Esse aqui é do micro-ondas, acho que eu também vou usar Fazer um mousse de morango, gente Pra levar hoje à noite Delícia Não gosto de morango, eu adoro morango, olha isso Tem época que tem uns Eu botei uma foto, acho que foi no Instagram uma vez Mousse gigante assim aqui dessa O centro da palma da minha mão aqui assim, sabe Gigante Aí vou lavar os moranguinhos pra fazer um mousse Eu amo Mousse tá pronto, gente Já tem a receita desse mousse aqui no canal A Stephanie tinha um aninho Um aninho pra dois Agora falta lavar a loucinha que ficou Eu vou almoçar com a Stephanie Gente, já tomei banho A Stephanie também Lavamos a cabeça, né filha? É A toda função de lavar a cabeça, secar, né? Tudo isso Mas sobrevivemos Já lavei a loucinha também Que eu tinha Do almoço, né? E tem um gosto de Natal E ó, vou mostrar pra vocês Aqui tem Eu não sei se aí no Brasil tem Mas aqui nos Estados Unidos Eles tem isso aqui todo ano, ó Eles tem Cada dia da semana Tipo, do dia 1º de dezembro Até o dia 24 de dezembro A criança tem um chocolatinho por dia Cada chocolatinho Cada dia é uma coisinha diferente Tipo, hoje foi o ursinho, né filha? Foi a cabecinha do ursinho Que feio É que só tinha a cabecinha dele E o lacinho, não tinha corpinho Ela, mãe, o ursinho, ó Tipo, que tá sempre só com a cabeça Enfim Cada dia é uma coisinha Já foi um trenzinho Uma árvore de Natal Patins Então é assim, ó Aí cada dia a criança vai E descobre onde tá o numerozinho Ó E aí vai abrindo As casinhas, sabe? É bem legal Eles vendem no supermercado Todo ano Todo ano Aí a gente O Johnny comprou pra ela Esse ano O ano passado eu tinha comprado Só que quase que eu não encontro Porque foi muito em cima, sabe? Da data Daí já foi tudo Assim, é bem rápido E aí a gente abre um por dia Assim Pra criança E olha só Deixa eu mostrar o desenho Que a Stephanie fez ontem É a mamãe É a mamãe É a mamãe, filha? Sim E agora Pergunta pra ela O que que são essas bolinhas Debaixo do meu braço São pelos Gente Eu me acabei de rir Porque ela Ela veio me depilar E aí ela perguntou O que que é Assim, é o espelinho Filha Que a mamãe tem que tirar Porque senão cresce Fica muito grande E aí ela Deixa eu ver Mãe Antes de eu depilar Às vezes Né, eu mostrei pra ela Algumas vezes Que ela pedia pra ver E aí Ela pegou Foi assim Mãe fez um desenho Meu assim Que que é isso aqui, filha? Dois pontinhos marrom Em cada braço São os pelos Mamãe Gente Essa minha filha Acaba comigo Olha ali Acaba comigo E ela diz que a Eu tava cheia De pintinha vermelha No rosto Que é tipo Quando fica doente Que tem as pintinhas Que ela vem com esse desenho E fez em mim Ai gente Só pra rir com essa minha filha Bem assim, gente Eu não esperava, né Eu dei uma gargalhada O Jonathan se acabou rindo Quando chegou em casa Que eu disse pra ela Contar pra ele E agora ela vai pintar A mamãe comprou pra ela Tinta guache Ontem E eu amei Mãe Fazia tempo Que eu não tinha Mãe A mamãe tá mostrando Ah, desculpa Ela tinha feito a trilhinha É que eu comprei pra ela Já guache Mas é aquelas guache Que é Eu não sei se tem no Brasil É tipo uma pastilha E aí tu molha o pincel E molha a pastilha Tipo assim Sai a tinta Mas ela é Como se fosse uma pastilha dura mesmo, né E aí só sai conforme tu molha E aí ela tinha dessa Porque ela era pequenininha Pra tá usando essas tintas ainda, né Aí agora Ei, e eu posso agora? Pode Só que já faz tempo Que era pra eu ter comprado pra ela Só que tava esperando acabar a outra Que demora a outra pra acabar E aí eu comprei ontem pra ela Tá toda faceira fazendo pintura Eu vou pintar Eu vou pintar Eu vou pintar, filha Sim Você é muito fofa, né Agora eu tenho que tirar o lixo Dente de casa Mas essa pintura Vem com essa aqui É, vem com esse pincel, né Agora Tá na minha mão É Agora eu vou tirar o lixo Dente de casa É mesmo Vou organizar as coisas Tá com o fedor É, senão fica com o fedor, né filha É E cuidado, sonoro, menina Vão organizar as coisas Daqui a pouco tem que sair O Johnny vai chegar do serviço A gente vai mais cedo Que eu achei que era mais E daqui vai Vai no seu nome Na casa da tia Fran, né É, aqui Do Bernardo Do Renatinho É, do Renatinho Isso, o Bernardo também vai estar lá E a gente vai sair daqui a pouco Então tem que apurar aqui Por isso que eu não consegui gravar mais nada Que tava muito em cima do horário Na verdade Fiquei que a gente ia mais tarde Agora a gente vai um pouquinho mais cedo Que as meninas O outro casal vai estar mais cedo lá Então a gente Pra não ficar muito tarde Vamos rapidinho Correr Eu falo demais, né gente Não sei como vocês gostam desses vídeos O Jonathan já chegou em casa Já tá comendo Pra sair pra comer de novo A boca suja de maionese Com pimenta E a Stephanie já tá tacando Batatinha doce frita É frita essa Que eles fazem No seu serviço, né Bora lá Se arrumar pra sair Já não chega em casa Querendo dormir Tem uma embalada As panelas lá atrás Que eu não arrumei ainda A Lúcia não guardei Mas Ué, mas tá atrás de Eu vou fazer o que Eu vou esconder É minha casa? É verdade? É a realidade? Oi, filha Aí as pinturas da Stephanie Tá tudo aqui Né, filha? É Tá uma bagunça essa mesa É o pônei Pônei? Ah, é gente Ela tava tentando desenhar o pônei Ó O pônei dela tá ali E ela tá desenhando ele Boitinho Mas aqui Aqui Olha, pessoal Aqui tá tudo ruim Ah, ficou tudo errado, né? É Mas é normal Você tá aprendendo Mas o importante é tentar Sempre Né? Muito bem É boa essa batatinha doce e frita Né, filha? E a gente já chegou aqui Na casa da família Esse aqui é o dono da casa O dono da casa Fran e o Ricardo O cheiro tá maravilhoso, gente E olha aqui Aqui é Ah, a Kery Cheiro maravilhoso, hein? Aqui é o Charles O cozinhoso da noite Das carnes Olha só, gente Fizeram aqui É Como é que é? Recheada O que que é? É Picanha recheada Ao molho 4K Essa molha Molho alejante Oh my god É um Aqui tem outra carne brulhada Que ele tá brulhando Ó Seia Molho 4K Olha isso É Agora que eu vi a cachorra é caônia Aqui é o Jonathan Aqui tá uma das gêmeas E eu vou mostrar pra vocês a outra Olha isso Olha só Olha só Olha só Tô cuidada Que bagunça, tia É Isso é uma outra gêmea Agora a tia não vai lembrar qual é Não sei não É É É Aqui é o Max O Max que a Stephanie não deixa parado O que que as crianças? O Bernardo A Lia, a Heloisa Mãe Oi filha O Renatinho O Max é o monstro Ah Ele é o monstro de vocês hoje Da brincadeira Ele é o zumbi Ah ele é o zumbi Ele tá ali Ele tá ali Oi A bagunça Eles voltaram 3 horas depois com a carne Eu acho que a metade já foi lá fora Eu acho Não sei É Gente o cheiro aqui tá A grávida tá babando na carne Nossa Oh Jesus Cristo Calma aí Charles Tem que cortar pra cá Corte tensão Ah a concorrência Que absurdo Gente sigam ela no Instagram A VIP Não pode cortar errado Se tu não corta pra cá Corta pra nós Corta pra 7 Corta pra 18 O cara até morreu coitado Ah mas é muito palito pra tirar né É não Ah até isso Meu coisa acabou Meu vídeo aqui Claro Não tem que lavar Olha essa Olha só Calma Charles Calma Charles Nananã Olha a categoria do gordinho Oi Que coisa Erro de calça Então gente Chegou em casa agora 11h25 Foi muito bom Estar lá com eles A gente tá morrendo Doido de cansaço Doido de cabeça Eu tô com sono Aí fica um dor de cabeça Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da nossa baguncinha Né filha Ela tá no crime de fazer carinho Olha mãe Essa boca suja de agude Gente é isso aí Beijinho pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo de suco Beijo de agude Tchau Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti